Música É uma cabra que morreu O vosso peda-me sim Perdo o juízo de ver Música Jogado-se e vale O vosso banal Mais do quarto escuro Mais do quarto escuro Música É chegado em quase unida Uniforme de S.E.F. É noite a destaque as vontas Mas do quarto escuro E a pegueza História de Cibana Ter uma travessal Saja de Bacaná Ela fica a acontecer História de Cibana Ao vosso banal Mas do quarto escuro Eu estou te querendo Música E a pegueza Música História de Cibana O vosso banal Mais do quarto escuro Mais do quarto escuro Mais do quarto escuro Música Jogado-se e vale E a sequência Música 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 Música